E como é que você tá vendo sua categoria hoje, cara? Como é que você vê a galera lá do topo? Você olha pra eles e pensa o quê? Um dia eu vou estar lá, tá cedo. Como é que você enxerga isso, Moçambique? Então, quando eu cheguei no UFC, é com a intenção de... ser campeão, né? Entendeu? Eu não entrei lá com a intenção de ser mais um. Mas só que até você chegar lá, tem que trabalhar muito, né? Hoje você... É muita ralação. Você vê distância. É, vai demorar um pouco, mas com... Com dedicação e trabalho é duro, meu irmão, tu chega lá. Nada é impossível. Perfeito. O que você achou da luta do Durinho com o Hansard? Cara, na minha opinião, foi uma luta bem disputada. Foi uma luta dura. Mas eu acho que o Durinho conseguiu conectar boas, golpes e tal. E eu acho que a contundência, entendeu? Acho que, pelo menos, dois rounds. O jurado deveria dar dez, oito. Pra mim, podia ser o mínimo de decisão dividida ou empate. Decisão dividida pro Durinho. Pra mim, a minha opinião. Porque eu vejo dois rounds, podia ser dez, oito pro Durinho. No segundo round, o Durinho prevaleceu, né? Dois rounds. Que balançou ele, deu o knock-down nele. Foi. Entendeu? Foi. Contundência. Ali, no segundo round, pro terceiro, ele foi pro corner com uma cara meio de... Sim. Porra, não é o que eu pensava. E... Meio quebrado. Meio quebrado, sabe? E tem mais. O Chimaeva é o cara do momento. É um moleque novo. O Durinho já tá com 35. Entendeu? Então, poxa. Eu acho que o Durinho, difícil, o oficiano pro permesso, levou uma decisão dividida. Sim. Minha opinião só, né? Sim. Mas conta. Você é do meio, você tá ali, você viu a luta pelo seu ano. Porque... Cada um tem uma visão, né? Você achou que o segundo e o terceiro round foram do Durinho? O que você achou? Eu acho que, tipo assim... Eu acho que, pelo menos, dois rounds, ele podia levar um dez a oito. Segunda, com certeza, né? Dez a oito? Dez a oito. Sério? Eu acho. Eu acho. Só a minha opinião. Mesmo a Ronda. Balançou demais. Conectou muito, cara. Entendi. Conectou muito. É porque o MMA ainda pontua poucas... Burrão, tipo burrão. Mas o Contunense, tipo assim, a pontuação muda. Dez oito, dez sete, tem, pô. Ah, mas no MMA não tem. Não é igual ao boxe. É muito difícil o cara dar um dez sete. Tem dez oito também. Não, mas aquele massacre, tipo assim, o Durinho conectou bastantes golpes. Então, meu irmão, podia dar um dez oito aí, pô. Eu acho que o terceiro round me deixou muito na dúvida. Não dá pra dizer pra quem foi o terceiro round, entendeu? Eu achei que podia ser do Durinho. Mas a parada é... O hype do... O hype do cara ajuda. Do Camusá ajuda, né? Entendi. Porque se for outro, né? Que tinha outro hype também, ia dar pra ele também. O hype. Porque o cara vende. O cara tem cinco lutas no UFC, já tem, acho que, dois milhões de seguidores. É, três milhões. Mais seguidores do que o campeão atual. Então, o cara vende, pô. Esse monstro aqui, os públicos querem ver ele lutar. E é bom pra empresa, né? Fato. Fato. Então, tipo assim, os caras vão deixar o hype do cara crescer, mano. Não vamos matar agora. Isso. Mas o cara é bom, sem dúvida. Pô, o cara é bom pra caramba. Não me leva a mão, mas o cara é bom. O cara é bom, mas ele vai fazer algum ajuste aí, ele tem que defender. É. Senão alguém vai sentar ele. Ele quis brigar no segundo round, né? Ele tem que se defender. Porque ele tem wrestling boa, ele tem um antijogo de chão, ele tem trocação boa, mas só que o par defensivo dele não é tão boa. Entendeu? O que Durinho mostrou que não é tão boa, não. E o Durinho é bem menor em termos de envergador. Durinho é 70 quilos, né, cara? É. É. O cara que vende 70 é subir pra 77. Então, pô. E balançou muito o cara no segundo round. Balançou pra caramba. Pra mim, o que mais chamou a atenção foi ele sentado no segundo round. Sim. Pensando. Porque ele falou que ele usa aquele palavra smash. É. Smash everybody. que leve, baby. Aí, o Durinho mostrou, não é sinal, meu irmão. Bem-vindo. Aqui, meu irmão, coisa é outro nível, outro patamar. Chega devagar, pô. Muito bom.